Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o unboxing do UMI Plus Bom pessoal, essa aqui é a caixa do UMI Plus É um smartphone chinês super bacana que a Gearbest enviou pra gente Como vocês estão vendo aí, é uma caixa rígida, bem diferenciada Eu achei bem interessante essa preocupação da UMI de oferecer o seu aparelho numa embalagem premium rígida Então ele vem bem protegido dentro dessa embalagem E a gente vai abrir agora pra dar uma olhada no que vem dentro Bom, abri aqui O aparelho vem encaixado dentro dessa cama Também de plástico dentro da embalagem Vocês estão vendo aí, o aparelho é bem bonito É um aparelho todo em alumínio Esse modelo que a Gearbest mandou pra gente é na cor grafite Ou cinza espacial, como alguns chamam E aqui dentro, vocês estão vendo que vem essa cama Separando aqui o aparelho dos acessórios Uma caminha também de plástico Rígido também Vou tirar aqui pra vocês E aí a gente revela o manual do aparelho E os acessórios Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho O manual, vocês estão vendo aí Vem dentro desse envelope super elegante E aqui dentro estão o carregador A ferramenta de inserção de SIM E o cabo USB Type-C Como vocês podem ver, esse é um aparelho que já vem atualizado pro novo padrão de USB O cabo USB Type-C e o conector do aparelho no mesmo padrão Bom, deixa eu abrir aqui pra vocês o envelope Que vem o manual Bem bonitinho A UMI realmente caprichou bastante nessa embalagem O manual também vem com uma diagramação bacana Simples Apesar de ser em inglês, ele é super fácil de entender Bom, vamos colocar aqui o manual de lado E vamos voltar a caixa Bom, aqui vocês estão vendo o carregador Eu vou retirar aqui ele pra vocês verem Ele vem bem fixo aqui dentro, tá? Bem protegido mesmo Se você chacoalhar a caixa, você vai ver que o carregador não cai Ele vem bem fixo mesmo E vem protegido com essa película plástica aqui Também pra não arranhar, né? Não acontecer nada ao carregador Aqui atrás vocês estão vendo, né? Que ele é um carregador turbo Tá escrito aqui em cima, ó Fast Charger É um carregador turbo Carrega o celular super rápido Por isso ele é um pouquinho maior do que os carregadores habituais, né? E como vocês estão vendo aí A tomada dele é compatível, né? O plug dele é compatível pras nossas tomadas aqui do Brasil Tá? Bem bacana esse carregador Vou deixar aqui do lado E a gente vai olhar agora o cabo USB tipo C Ele vem muito bem acondicionado aqui dentro Vocês estão vendo que ele vem com uma presilha plástica, né? Pra organizar o cabo Muito bem sacado, né? Da UMI Parabéns à UMI por essa embalagem O cabo também tem um acabamento muito bom Você vê que é um material de qualidade Não vai estragar à toa E esse cabo de um lado ele é USB normal, tá? E do outro lado é USB tipo C Então você vai poder usar ele no computador numa boa, tá? Sem precisar de nenhum adaptador Uma dica que eu dou pra vocês é usar essa presilha, né? Que vem segurando o cabo USB Pra remover essa ferramenta, né? Que vem muito presa aqui dentro da caixa Por incrível que pareça Essa ferramentinha de aço aí Ela é bem difícil de tirar daí dentro Porque ela vem muito fixa mesmo Ela vem travada ali dentro daquele encaixe Então utilizar aquele grampinho ali do cabo USB Pra remover ela É uma dica bem bacana que eu dou pra vocês Que eu descobri quase que sem querer Mas é bem legal Bom, vou tirar aqui a película É um momento de muita emoção Quando a gente remove a película do smartphone novo, né? Pela primeira vez Esse Umi Plus também vem com uma película traseira Tirei aqui pra vocês verem O corpo do aparelho em toda a sua glória Vocês estão vendo aí É bem bonito, né? Esse cinza espacial aí Esse grafite Aqui do lado esquerdo do aparelho Vocês estão vendo aí Tem a porta, né? Do chips E esse botão extra Que é uma característica exclusiva da Umi Que é um botão configurável Você pode configurar ele pra utilizar a câmera Pra acionar o aplicativo imediatamente É uma sacada também bem interessante da Umi Eu vou usar a ferramenta aqui pra abrir a gavetinha de chip Pra você dar uma olhada Aqui, ó Ela aceita o microSIM, né? Formato microSIM Também aceita o chip de cartão de memória Bom, aqui do lado direito do aparelho Vocês estão vendo o botão Power e o botão de volume Aqui na parte inferior da tela O leitor, né? De impressão digital As saídas de som E a porta USB tipo C Aqui em cima a gente tem um conector padrão De fone de ouvido A câmera também tá ali Com o flash dual tone E lá em cima a gente tem um microfone também Tá aqui, ó Bom, aqui embaixo tá o nome do aparelho, né? O Mi Plus É sem dúvida nenhuma um aparelho muito bonito Ele não é muito grande Mas também não é muito pequeno Não é muito pesado Mas também não é muito leve Mas o destaque dele, sem dúvida É esse acabamento Com esse vidro 2.5D, né? De cantos arredondados Que dá um aspecto muito premium pra ele E eu vou ligar aqui rapidinho Pra vocês só darem uma olhada na tela de início dele, né? Primeiro aparece a marca ali UMI Com slogan E logo depois o símbolo do Android, né? E é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Aperta o joinha aí pra ajudar a gente Compartilhe nas redes sociais E o review completo desse aparelho Você confere lá no mobzoo.com.br Um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí